Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou Carol e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer um cofre usando lata de leite e alguns materiais que a gente tem em casa. Então, eu não tinha folha de ofício, então eu recortei uma sacola que eu tinha, que eu comprei um sapato e aí veio essa sacola de papelão. E eu também tô sem estilete em casa, então eu vou usar uma faca, tá certo? Lembrando que quem for criança precisa pedir ajuda de um adulto. E quando tudo isso passar, a gente vai estar expert em economizar e a gente vai precisar de um cofre pra gente guardar nosso dinheiro. Até a próxima, tá?